rapaziada aqueles rex tizinho selecionados para a gente curtir hoje tá muito top deixa o like aí para fortalecer a gente e bora para o vídeo e aí e aí e aí o cara que dá andam dandam 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 e então o resto de recomeçar a falar não vai ficar e o fala com danhan que dá handa 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 Ai, mano. Eu vou voltar um par de academia com meu chinelinho. Meu tio trazia um 39 e eu trouxe um 45 Moça, não tem que ver nem te pegar Ah, porque meu cavalo é quarto de milha Ah, porque meu cavalo tem raça Ah, porque meu cavalo tem papel Ele tem papel, mas ele anda descendo aqui, menino Que isso, velho? Olha o cachorro igual do PH Nossa, no Brasil você bate e faz Aqui é desse jeito Ei, mano Você mora na onde? Na minha casa Nossa Nossa não, minha casa Siri Cracudo Acende um verdinho Quer dizer que você arrota, é isso? Isso Quem vai comer isso aqui? Porque eu não vou comer essa merda Entendeu? Mas a senhora deixou ir pro costão longe? Não, jeito nenhum Fica em casa Filho, você ouviu esse barulho? Parece barulho de passos Foi você? Olha a sua cadeira Olho Olha pro seu dedo Tiro Bom ver Com o olho bem aberto Bom ver Agora se eu ficar troncho Hum, vou testar Deu bom? O que é isso? Eu te extrañare Eu te extrañare Eu te extrañare Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Que isso? Piscaste? Para, galera. Eu tenho costas. Ei, compasso, eu agora só tô vendo a turma, fazendo aquele bagulho, chama o teu vulgo malvadão. Que porra é isso, compasso, eu sinto aquele, bom dia, não sei o que, bom dia, não sei o que. Achei isso no banheiro da minha namorada. É macio. Será que ela usa pra fumar? Alguém sabe o que é isso? O que é isso? Ajuda. 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 Ajuda a bolinha de chuva. Não sei o que aconteceu. Ajuda a bolinha. 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 Não, não, não 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 Não, 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 não Existe, olha lá, o perdidão Tá lá no final do rolê Foi só pra, como? Tomar cachaça, ficar de bobeira Tá nem pra que que tá acontecendo no palco Mas eu tô aqui no rolê E o rolê foi muito foda Existe o maluco que gosta do espaço pra dançar Ele dança bonito e tudo mais E o amigo fica assim Caralho, lançou a braba Você dançou muito bem, mano Existe o maluco que já não sabe nem onde que ele tá mais E no caso é esse aqui Ó, dançando Existe o grupo debochado, ó lá Que fica apontando, só ficando assim Não, agora olha aquele ali dançando, mano Olha aquele cara ali dançando, ó lá Igual essa menina tá fazendo aqui Que eu peguei ela no pulo fazendo isso Ó lá Ó lá Ó lá, caralho Ó lá E fica o grupinho de fofoqueiro Eu no rolê Eu vou falar a verdade Eu sou o grupo de fofoqueiro Que gosta de ficar assim, ó Não, agora olha ali Olha aqui E também eu sou o tipo de cara Né? Esse cara aqui é o crush No caso Crush é forte Vai, mano Esse aqui foi Foi good Foi good Foi good Oh, no Now the truth comes out And I know That you want me about it